Meus prezados amigos, Romanos capítulo 3, versículo 1, diz assim, Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Quer um conselho? Para de fazer esse tipo de pergunta. Isso não vai levar parte alguma. Isso aqui é igual aquela pergunta, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Não foi a galinha, mas a galinha não vem do ovo? Não, mas ela nasceu, não, foi Deus que criou a galinha, apareceu os animais, mas ele criou a capacidade de colocar ovo. O outro diz, eu não concordo, então não conversa essas coisas, passa para ser chocarice. Qual a vantagem do judeu? Deus fez judeu porque tem uma vantagem. Qual é a vantagem dele ter sido circuncidado? É porque Deus queria que ele fosse circuncidado, que era um tipo da circuncisão que hoje Deus faz no nosso espírito, marcando nós como o filho dele. Não fique nessas coisas, pense mais alto. Pense em coisas que produzem. Para com essa chocarice, ficar brincando com o outro, dando tapa na nuca e fazendo brincadeirinhas. Isso não vem de Deus. Veja uma pessoa que foi abençoada. Esse testemunho vem de Deus. Você fez cirurgia no joelho? Quatro cirurgias de joelho. Está aqui, a marca aqui. Perfeito. Quatro cirurgias? Dois em cada um. E o médico disse que eu não ia para a cadeira de roda, eu ia para a cadeira de roda. Eu disse, Jesus é o maior. Não, eu me sentava no bacia do banheiro. Não sentava mais. Não, agora eu sou. Amém, glória a Deus. É coisa séria, pessoal. Anda agora, em nome de Jesus. Ainda tem uma deficiência, mas Deus vai curar. Vai nessa fé. E virá de você a benção. Agora vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso a obra do diabo na vida dela. E mando saia, vá embora. Todo mal. Em nome de Jesus. E amigo, tenha um bom dia para a glória de Deus. Amém. 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 Amém.